Os meus caros amigos touro, meus amigos touro, estamos aqui a falar sobre a lua nova em peixes que vai ocorrer nos céus no próximo dia 19 para 20 de Fevereiro e para vocês esta lua nova calha numa área bastante interessante que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos e vocês são pessoas que têm uma grande capacidade de conhecer pessoas à vossa volta aliás vocês têm uma facilidade enorme em sentir as pessoas e em enquadrar-se com as pessoas só que vocês também têm aqui uma característica muito interessante, é porque vocês são sensíveis nesta área vocês veem o potencial que as pessoas têm mas que muitas vezes ainda não estão a manifestar então iludem-se, ah, porque esta pessoa é fantástica, ah, porque este grupo é maravilhoso e depois quando vocês vão a ver, afinal não era nada aquilo que vocês tinham imaginado, ok? Então, é muito importante que vocês aprimorem mais esta vossa sensibilidade, ok? Para perceberem que às vezes as pessoas não são, melhor, têm potencial mas ainda não estão lá, ok? Então, serem mais realistas, pensarem mais nas coisas e quando vocês desenvolvem mais esta sensibilidade vocês conseguem perceber logo, tipo, hum, ok, tem potencial mas ainda não está ou então, tem potencial e já está, ok? Então, esta questão de saber lidar mais com esta vossa sensibilidade é muito importante por isso é que eu dizia que se vocês trabalharem aqui o lado mais espiritual mesmo até a questão das meditações, o relaxamento, ok? contacto com a natureza, para vocês conseguirem estar ali com a antena parabólica mais afinada estão a ver? E não se darem tão mal em relação às questões das pessoas que estão à vossa volta principalmente porque esta é uma área que também tem a ver com a entrada de valores porque se tu conheces pessoas, elas também te conhecem a ti e logo criam-te oportunidades e daí podem entrar mais valores na tua vida e portanto, se tu não estás com a entrada de valores, assim, muito supersónica é porque ainda não estás a trabalhar esta sensibilidade como deve ser então, era importante que eu aproveitasses agora aqui esta lua exatamente para o fazer caso contrário, o que é que te pode acontecer? Aqui umas certas desilusões podes ter aqui alguma situação que não corra exatamente como tu tinhas imaginado e depois, lá está, o universo aqui a chamar-te a atenção porque tu precisas de trabalhar aqui mais este teu lado sensível, ok? Combinado? Combinado? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto